Fala galera, beleza? Aqui é o Igor Racing, pra estragar com a língua portuguesa, hoje com mais um vídeo aqui pra vocês, desta vez. Aqui estaria fazendo um vídeo de WRC4, essa incrível série que eu comecei a jogar a partir do 3, o passado né, eu não tinha muito interesse pelo primeiro e pelo segundo, eu vi assim, ah, eu vou jogar Dirt mesmo. Mas depois que eu joguei o 3, nossa, eu fiquei, eita cara, é mais divertido, é mais, digamos assim, mais do meu estilo, que é aquele estilo mais simulador, entendeu, e menos arcade. O Dirt, ele tem um perfil muito arcade, e o WRC, tem uma coisa mais, digamos, mais simulador, mais dentro do, da, do campeonato WRC, vamo lá. Aqui temos o menu, que é bem simples, tem um vídeo passando no fundo, e tem aqui, Quick Storage, Rally Mod, Coreia, Multiplayer, My WRC, W, WRC, Options. Ok, eu já dei uma corridinha aqui, como vocês viram no vídeo passado, é, no, no, Rally Mod, aqui o Quick Storage, ele vai colocar um carro qualquer nosso aí, uma pista qualquer, a gente vai correr de uma vez só, vamo pro modo Coreia. Ah, uma coisa, o modo Options, ele não tem um vídeo, ele não, não tem como você mudar os gráficos do jogo, aqui, no, no jogo, você tem que mudar fora, um, 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 um Start que aparece, você só pode mudar a sua visualização de bordas, e a resolução, você não pode, se aprofundar mais nos gráficos, como já é de costume da, da, da empresa que faz esse jogo. Não lembro, Milestone, eu acho que é o nome, não gravo muito não, porque ela faz MotoGP também. Ok, vamo aqui no Coreia. Uma coisa que eu mais, ó, vamo, tem um vidinho, vamo ver, vamo ver esse vídeo. Um, vamos lá. Pronto, bem legal esse vídeo ai, temos ai nosso instrutor que é o Iron Smith Hi Igor, eu sou o seu nome de Nominator e é o meu trabalho de financiar o contrato de crescimento na WRC Ou em uma das campeões de suporte, você não sabe bem agora Mas eu entendi cara, você me ajuda ai com os contratos Esse cara tem a voz do Jeremy Clarkson Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal, se inscreva no canal Então você tem que mostrar o que você está capaz Ofereis de equipes interessados em te dar uma oportunidade, aparecem aqui Escolha o que você preferir e faça o seu dia de campeões mundial Bom, já deu as instruções ai pra começar, vamos lá Qual equipe eu começo aqui mais bonitinha né, porque é tudo a mesma coisa Que aqui Mais vídeo Música 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 Ficou uma coisa bem mais interativa. E e-mails do seu manager no seu laptop, enquanto o calendário vai te manter a idade com todos os seus próximos compromissos. Use a televisão para ver os estandings de campeonato, e quando você quer tomar um descanso de carro, você pode ler as notícias mais do mundo do WRC no seu tablet. Curti, umas notícias no tablet, estandings, o Ali Kalender. Vamos lá, Ali Kalender. German, Span. Alemanha, Alemanha, Alemanha. Mas é da hora, tá muito da hora esses menus interativos. Olha como carregou rápido, ali tem o nome dos nossos pilotos, completo, né, eu tenho Igor Fernandes e o meu segundo piloto, vocês vão ver. Cara, esse carregamento tá muito mais rápido em relação ao WRC 3, véi. Igor, é um introdução de perspectiva, nós estamos começamos juntos, e ele parece um bom cara, e blá blá blá. É, aponta ser o meu favorite to win, favorite to win esse cara aqui. Entendeu? Esse outro aí, traçado, nossa, é complicado, viu, tem um, tem um nível de, de curva número 2 muito forte. Ih, já tinha carregado, ó. Eu tô curtindo os gráficos do jogo, bem simples e da hora, né, o problema é que como é, já é de costume da Minerson, eles fazem um engine meio pesada, né. Por exemplo, aqui o, 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 o Dirt, ele já é bem mais leve, ele consegue rodar 45 FPS, aqui não, ele crava 30 FPS nesse jogo. Não sei se é uma trava ou se é aqui no PC mesmo. Aí, vamos lá, eu ganhei essa introdução rapidinha. Ponto 3, 2, 1, vamos, vou concentrar, vamos ficar mais concentrado aqui. Porque esse jogo exige uma concentração maior. Very long. Aí, ó, curva número 2. Com essas curvas que eu tenho que dar atenção. Curva número 1. Aí. Eita, caralho. Quase passei direto. Nossa, velho, é longa a pista, vou fazer, esse vídeo vai ficar muito longo. Só vou mostrar uma pista então, velho, porque é muito longa a pista. Com esse carro, principalmente, nossa. Ó, 46 segundos, só o primeiro acertou. Caralho, maluco. Outra coisa que eu percebi que eles arrumaram foi o interior, velho. O interior era muito tosco, eu não sei, eu não... O cara não mexia o volante direito, era meio preso. Eu não sei, cara. O interior do WRC3 era muito esquisito, eu não conseguia jogar. Nesse aqui eu já consigo jogar. Já tem um conforto a mais no interior do carro. Não tinha esse conforto. Era muito esquisito no WRC3, velho. Eu acho que eu tô freando e não precisa frear. Esses carros de tração dianteira são duros demais. Eita, já foi a placa, já quebrou o carro. Eita, o cara tá 12 segundos de mim, hein. Jesus, eu sou um bom cara de ali. Pena que isso aqui é a falta. Opa, olha a chicane. Eu com tudo não deu, eu tive que frear. Correndo bem pra quem tá correndo no teclado. Ah, então o 2 agora é isso aqui, né. Beleza, então o 1 é o vermelho. Correndo bem pra quem tá correndo no teclado. Sim, galera, eu estou jogando no teclado. E vocês estão ouvindo minha mãe gritando com meu irmão. É tão legal isso, cara. Correndo bem pra quem tá correndo. 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 Ah, ele falou que a rua era mais fechada. Qual foi? Eita, filho, merda Puxei demais Mas eu tô 20 segundos do segundo colocado, velho Eu sou muito boss Beleza, foi lá É, vai Eu quero rali, velho, quero rali, eu quero Quero lama Chicanes, chicanes e mais chicanes Vê, tá muito confortável jogar no interior aqui, velho Vamos mudar um pouco de câmera Essa câmera é pra quem usa o volante Que fica mais... melhor pra dirigir Bem melhor Pra quem usa o volante Aqui é câmera de fora, aqui eu não curto muito desse jogo Desde a BRC3 eu não curtia É meio esquisito Você virou o número do meu carro ali, né Pô, no interior tá bem melhor, velho Melhor câmera pra jogar Até no teclado, pra mim Tá melhor Não, não quero Igor Fernandes Aí, ó 3,55 Enquanto o segundo colocado fez 4,23 É muito ruim esses caras, velho É muito ruim, muito ruim Muito ruim E olha isso, velho É enorme A tava da Alemanha Carai Então, galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou dividir o vídeo em partes, né Essa foi a primeira etapa aí, né De Buenas, da La Buenas Do jogo que eu fiz E eu não acho que eu não vou Elupar o vídeo antes Eu tô fazendo esse vídeo Ó depois daquele que eu gravei, né Então, beleza A gente vai continuar daqui No segundo vídeo Não se esquece de deixar o feedback O like E compartilhar o vídeo E se você gosta de jogos de corrida Não se esquece de assinar o canal Beleza E com curta a page E me segue no Twitter ArrobaSlanderim Confere o último vídeo Que é nóis Falou, galera Fui